Olá a todos, bem-vindos mais uma vez aqui ao meu canal. Hoje trago-vos um vídeo giro, porquê? Porque agora vamos entrar, quer dizer, já entrámos, mas pronto. Agora vamos ter mais festivais de verão. Já passou o Rock in Rio, foi muito fixe. E agora vamos ter nós a Live, Pretos de Cora. Temos muitos festivais que vão começar. E eu hoje decidi fazer uma coisa gira, porque vou-vos mostrar três looks de festivais que eu usaria. Coisas que eu encontrei enquanto a minha mãe estava no Acordo de Inglês a comprar o melhor bolo de chocolate do mundo. Eu não sei se é o melhor bolo do mundo, que se diz, ou o melhor bolo de chocolate do mundo, só sei que é mesmo muito, muito bom, é de chocolate e é ótimo. E portanto, a minha mãe estava a fazer isso. Eu não queria participar nessa compra, porque eu agora estou a tentar voltar à linha e ter o corpo que eu tinha antes. Enquanto ela estava a fazer isso, para não captuar com essa compra mesmo, mesmo muito deliciosa, eu decidi aventurar-me aqui nos saldos do Acordo de Inglês. Vejam só. É verdade. Mais saquinhos. Portanto, vou-vos mostrar três looks diferentes para opções que vocês podem ter por usar nos festivais. Não são looks muito Coachella. Eu sei que agora temos a ter um bocadinho mais a cultura do Coachella, aventurar, arriscar, usar coisas um bocado fora da caixa. Ainda não me sinto muito aventureira nessa onda. Gostava. Sinceramente, eu gostava de usar coisas mesmo diferentes, arriscar e aventurar-me. Mas ainda não estou aí. Portanto, são um bocadinho mais tranquilos estes looks. É muito fixe também porque podem encontrar estas coisas nos saltos. Portanto, vamos poupar dinheiro sempre. Mas pronto. Vou começar então este vídeo e espero que gostem. Eu acho que isto não está dividido pelos looks, evidentemente, porque isto são de marcas diferentes. Mas então vamos começar com um look mais hibidi. É muito o meu estilo estar assim no borrou chique. Um look mais... Como é que eu ia dizer? Tranquilo, boa onda, em que nós estamos giras, mas muito confortáveis. Portanto, o que é que eu decidi comprar foi este top. Green Coast Cocktail Collection custa R$25,99. Comprei em S. É tipo um cor-de-rosa mais torrado. Não sei se eu posso dizer isso. Mas pronto, um roxo mais clarinho. E é muito a giro porque isto fica coladinho ao corpo. Não muito apertado, mas coladinho ao corpo. E depois, aqui no fim, tem estas duas tiras que vocês fazem um nó. Depois, com as calças que eu comprei, vocês podem decidir o tamanho que querem mostrar, a quantidade de barriga que vocês querem mostrar. Podem levantar as calças e isto cair por cima ou podem baixar um bocadinho. Mostrar aqui ali um bocadinho de pele e isto cair assim em cima do vosso umbigo. Acho que é um efeito mesmo bonito. Este custa, eu acho que já vos disse, R$25,99. Green Coast. E para combinar com o top, comprei estas calças, que são o tipo de calças que eu adoro usar. Apertadas em cima e depois caem tranquilamente pelo corpo. Ou seja, não estão apertadinhas às nossas pernas. Portanto, com o ar, vocês estão a sentir uma aragem ali em mais. Estas calças custam R$49,99. São um bocadinho mais caras, mas acho que são calças que vocês podem usar o verão inteiro. Com top branco, preto. Este que eu acabei de dizer, esta cor dá com imensas coisas. Mas pronto, são assim, caidinhas. Estão a fluir nas vossas pernas. E é um look muito, muito hippie em que vocês podem conjugar isto ou com sandálias, ou com ténis, o que vocês quiserem. Eu, se usasse isto, usava com uns All Stars, ou uns adidas, ou uns ténis brancos, que ia ficar muito, muito bem. E para acessórios, como este look já é tão trabalhado por causa das calças, eu não optava por usar muitos acessórios. Não usava colares, nem pulseiras, etc. Mas usava uns brinques, e por isso mesmo comprei estes brinques na Fórmula, aquela marca que já vos falei. Estes brinques custam R$10,99, e são muito, muito bonitos, porque são, dentro do padrão de cores que eu já vos mostrei, é tipo cores pastel. Portanto, isto num vestido só preto também fica muito, muito bem. Vestido só branco fica bem. E neste conjunto, neste outfit de festivais, fica muito, muito bem. Eu ia assim, simples. Brincos destes, o top e as calças, e depois uns ténis. E nós estamos bem, estamos super hippie, mas prontas para uma noite de diversão, noite de música. E era assim que eu ia para um look hippie para festivais. Ora, portanto, vamos passar para o segundo look. O primeiro foi mais hippie. O segundo, vamos para uma coisa mais básica, mais tranquila, mais para o lado confortável, mas vamos apostar um bocadinho mais nos acessórios. Comprei este top, que é muito, muito simples. É basicamente um tank top branco, mas com um tecido tão bom. Aliás, eu acho que comprei mais este top pelo tecido em si, que é tão, tão confortável, e não é muito transparente. Eu não gosto nada quando eu compro aqueles tank tops que são super transparentes, e depois temos que ter muito cuidado com o soutien, aparecer ou não aparecer. Este não é o caso. É de uma marca chamada Amitié. Não está nos saldos. Custa 12,99€, mas não acho muito caro para um tank top que vai ficar durante imenso tempo. Vamos optar por usar este tank top e vamos colocá-lo por dentro destes calções que eu achei muito queridos. Adoro esta cor. Isto é uma cor verde. Eu não diria verde, água nem verde tropa, mas está ali no meio e isto é muito giro porque com o vento à noite isto vai balançando, vai bailando no corpo e fica muito, muito giro. O top vai por dentro dos calções e temos um look já muito, muito simples. Se quiserem podem sempre usar um calçado, por exemplo, aquelas sandálias que são um bocadinho romanas. Não sei se vocês sabem o que eu estou a dizer. Aquelas sandálias que depois vão crescendo nas vossas pernas para cima. Eu não sei se eu estou a fazer esse sentido, mas se calhar vou pôr aqui uma fotografia das sandálias que eu estou a dizer. Mas ficava muito giro aqui. Se bem que eu não sou grande fã de levar sandálias para festivais. Portanto, para mim seria uns sneakers brancos, uns Converse. Aqui ficava muito giro. E os acessórios que eu tenho aqui nos meus taquinhos. Optei por este colar que tem três coisinhas diferentes. Optei uma parte mais pequena em cima, depois uma com tamanho de remédio e depois acaba aqui com um grande detalhe, aqui um pendente bonito, grande. E eu acho que isto em cima tem que tal que fica mesmo, mesmo bonito. Porque tem as mesmas cores que o resto do conjunto. E eu acho muito, muito giro às vezes apostar nos acessórios para o look em si. Portanto, isto são os colares que eu achei que iam ficar mesmo, mesmo bem. Depois também achei que uma pulseirinha aqui para o look ficava muito giro. Decidi optar por esta pulseira. Ah, entretanto nem vos disse. Estes acessórios são da Fórmula Jovem, só para vocês saberem. E o preço é 12,99€. Acho um preço super acessível para este colar que tem três. Aliás, este colar de três. Portanto, é da Fórmula Jovem. Já vos tinha falado desta marca no outro vídeo que eu fiz. Em termos de colares, são aqueles da Fórmula Jovem. E também, aquilo que eu estava-vos a dizer, é que eu também achei que era giro se calhar ter uma pulseira com o look todo. Tem que entrar dentro do padrão de cores. Portanto, nós neste momento estamos com cores mais terra, mais tranquilos, branco, verde. Portanto, esta cor fica muito, muito bem porque é um cor-de-rosa mais ou menos pastel. Portanto, entra esta pulseira que é também cores... Corres? Corres de terra. Cores de terra que ficam mesmo, mesmo bem. E ter aqui umas coisinhas a cair, acho que fica muito, muito bem neste look. Portanto, este é o look que eu optei para um look básico em que nós vamos apostar mais nos acessórios. Ah, e entretanto, o preço da pulseira? 4€. Ótimo. Da Sfera. E, em último lugar, claro que nós tínhamos que ter um look mais rock porque é muito giro. Nós íamos para um festival, como é de noite, estarmos mais rock. Galeras, vamos ouvir músicas, especialmente, por exemplo, no Super Rock, podem usar, podem optar por este look. Mas, decidi juntar. Eu tinha que ter uma t-shirt porque eu, muitas vezes, opto muito para o look com uma t-shirt para os festivais porque é super simples. é só colocar a t-shirt por umas calças subidas ou uma saia, etc. E estamos prontas para a diversão. E neste look, optei por escolher este top da Elogy. O top custa 29,99€. É este top com a boca dos Rolling Stones. Esta é uma boca muito, muito conhecida. Portanto, é um top básico, preto e o truque aqui é fazer uma coisa que eu adoro fazer. Pôr por dentro ou uma saia ou umas calças ou uns calções. Neste caso, eu comprei esta saia também da Elogy. e tem uma particularidade muito gira que é, se nós começarmos a dançar, isto faz assim, este tipo de efeito que eu acho muito fixe. Vamos usar a t-shirt, vamos fazer uma espécie de um nó aqui em baixo para isto ficar à medida do que querem mostrar em termos da barriga. Se quiserem que ele fique mais apertado, fazem o nó mais apertado. Se quiserem uma coisa mais larga, fazem o nó mesmo, mesmo, pequeninho para eles até caírem em cima da saia. Mas eu acho que este, esta t-shirt dentro desta saia fica um conjunto muito fixe, bastante rocker. Podem também usar um chapéu, eu não sou grande fã dos chapéus nos festivais porque quando cansamos dos chapéus eu não sei onde pôr, portanto eu prefiro não levar um chapéu. Mas fica muito bem com o chapéu. Também decidi comprar este conjunto 3 da Sfera, custa 3 euros de scrunchies. Não vou usar os 3, mas sou capaz de usar estes dois. Este que tem alguns brilhantes e caem nas mesmas cores que o look de rock e este porque é um prateado choque. Também este que vem no pack que é um cor de rosa, pastel, pode-se usar no look que eu vos mostrei do look básico. Porquê? Porque é a mesma cor, é cor de rosa, clarinho, pastel, fica mesmo bem. E também fica bem no primeiro look hippie que vos mostrei. Portanto, este conjunto dá para estes 3, este conjunto de scrunchies dá para os 3 conjuntos que eu vos mostrei para os looks, para os outfits de festivais. Este é da Sfera Accessories, a Sfera tem acessórios muito cheios, portanto, vão lá espreitar, custa 3 euros e vocês ficam com os scrunchies para cada look se quiserem. Mas pronto, isso foi a única coisa que eu decidi optar por de acessórios neste look porque o look já é tão rocário que não é preciso muita coisa a cair e eu acho que para sapatos aqui tanto fica bem uns ténis como fica bem umas botas, mas sinceramente eu ia usar umas botas rasas com isto, botas pretas rasas para conseguirmos dançar e eu acho que fica um look muito, muito, muito fixe. Portanto, eu acho que eu não disse o preço da saia, R$39,99 e existe XS, SML e XL e estes são os 3 looks, os 3 outfits que eu decidi vos mostrar são os 3 looks que eu optava por usar se eu um dia quiser ir para um festival mais hippie tenho, mais roqueira também tenho e depois mais básica também tenho, portanto, com os festivais todos que nós temos este ano eu estou prontíssima. Se vocês também quiserem comprar estes looks os links estão aqui em baixo podem ver aqui na caixa de descrição ou então optarem por ir ao Alcorto Inglês agora nos saldos se calhar vocês conseguem encontrar também estes looks ou então mais porque eles têm uma variedade de coisas que vocês não estão a imaginar. Por isso, espero que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de subscrever para fazerem parte da nossa comunidade da nossa família deixem aqui na caixa de comentários que tipos de vídeos é que vocês gostariam que eu fizesse já vi nos últimos vídeos muitos comentários muito fixos de ideias diferentes com temas diferentes que eu se calhar não tinha pensado sozinha portanto, obrigada por isso continuem aqui a deixar os vossos comentários o que é que estão a achar e até o próximo vídeo um mega grande beijinho meu.